E hoje eu vou tá falando pra vocês 5 coisas que eu mais curto no Polo, velho Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí, rapaziada Tamo começando o vídeo, é um pesado na área Hoje eu vou tá falando pra vocês 5 coisas que eu mais curto no meu carro Pra quem não sabe, meu carro é um Polo 2008 aí E eu vou tá falando essas 5 coisas aí que eu mais curto, vou tá mostrando pra vocês Então rapaziada, eu já peço pra vocês deixando um like aí Vamos bater uma meta de 350 likes nesse vídeo pra fortalecer Vamos se inscrever no canal se você não for inscrito, estiver passando pela primeira vez Ativa o sininho pra receber todas as notificações no seu celular, no computador aí, velho, no seu tablet Então rapaziada, pra quem não sabe, esse aqui é meu carro, é o Polo Sedan 2008, carrinho monstro Olha pra vocês verem, o baguizão tá a chave, olha o escapamentão lá chamando Carrinho top, e hoje eu vou tá falando pra vocês 5 coisas que eu mais curto no Polo, velho E mano, a primeira coisa que eu mais curto nesse carro, velho, que me encanta, é essa chave, velho Pra quem não sabe, essa chave aqui é a chave canivete do Polo Eu acho que ela vem na maioria dos Polos Eu não tenho certeza, mas eu acho que vem na maioria dos Polos O meu veio portando a chave canivete E velho, eu curto muito demais essa chave Eu curto muito essa chave, por quê rapaziada? Porque, velho, é que eu consigo travar, destravar a porta O alarme, né, velho E aqui também eu consigo abrir o porta-mala, velho, diretamente na chave Apertando e segurando esse botão, ele destrava lá e eu consigo abrir Velho, o que me encanta é essa chave aqui, velho Eu curto pra caramba, essa é a primeira coisa que eu mais curto no meu Polo Sedan, velho A segunda coisa que eu mais curto, mano, vamos entrar aqui dentro, o que vocês vão ver É esse volantinho, velho, esse volantinho aqui me encanta todos os dias, velho Pra quem não sabe, meu Polo não veio com esse volante aqui Ele veio com o volante daqueles antigão Eu não curti e eu ranquei, tirei ele, comprei o do Golf TSI Coloquei aqui no Polo e, velho, esse volante me encanta demais, velho Eu não sei vocês, mas esse volante aqui, toda vez que eu entro nesse carro Pega nesse volante aqui, mano, sei lá, velho, parece que muda a realidade, velho O volantinho é muito top Sei falar que ele tem um designer, mano, muito louco Essa parte aqui é mais quadrada, aqui é redondo, chega aqui é quadrado Então a hora que vira o volante, vamos ligar aqui o carro só pra vocês verem A hora que vira o volante, ó Vamos virar aqui Olha, olha tipo, como ele é quadrado aqui em cima aqui, rapaziada Ele é quadradão Então, velho, nossa, eu não vejo a hora de virar uma rua só pra ver essa parte aqui, velho Eu curto demais Ela é muito top Lembro bastante o Golf GTI Lembro bastante, velho E é uma das coisas que eu mais curto no carro Terceira coisa aí, velho, que eu mais curto nesse carro aqui também Que eu gosto pra caramba É o som desse carro, velho Esse som aqui é o sonzinho do meu carro Do meu Polo Sedan Veio original de fábrica Topzão, velho Ele é Bluetooth, ele atende celular Ele faz tudo esse som aqui dentro do carro Então eu uso ele pra tudo E, velho, ele me encanta por ele ser Bluetooth, mano E atender todas as minhas expectativas, velho Com música Com telefone Tudo, velho Eu vou conectar aqui o Bluetooth E esse somzinho aqui me encanta, velho Porque ele tem um grave espetacular, velho Pra quem não sabe, ele tem um alto-falante nas quatro portas E é muito top É alto pra caramba Vamos colocar aqui, ó Ele é via Bluetooth Ó, eu consigo controlar tudo aqui pelo meu celular Não preciso ficar mexendo no som Consigo fazer tudo por aqui Vamos colocar aqui um gravezinho O gravezinho dele é top pra caramba Tá no 10 Ele aumenta até o 30 Já tá alto aqui dentro, rapaziada Do céu Curto pra caramba esse somzinho aqui, velho Sonzinho ambiente monstro Top demais É uma coisa que eu curto pra caramba nesse carro também Que, tipo, sei lá Muda a minha vida Quando eu tô na correria É o somzinho Velho, o somzinho do Polo é top, rapaziada Top demais E vamos abaixar aqui Continuando A quarta coisa também, rapaziada Que eu curto pra caramba nesse carro Que eu mudei há pouco tempo aí Eu acho que vocês lembram Há cinco meses atrás Eu tava atrás de um escapamento esportivo pro Polo E consegui achar Consegui deixar ele top Do jeito que eu queria Do jeito que eu sempre sonhei E, velho É o escapamento, mano O escapamento do Polo Que me encanta demais E vamos ligar aqui o carro E vamos lá atrás Só pra vocês escutarem Como que tá, velho Vamos ligando aqui Olha o barulhão disso, velho Já dá pra escutar mais ou menos Mas, ó Cê é louco, hein Barulhão monstro Vamos ali fora ali Pra quem não sabe Eu coloquei o escapamento esportivo Há pouco tempo Olha o tamanho da saída disso, velho Grande demais, velho Esse escapamentinho aqui É muito top Ele tá quase direto Falta pouco pra ficar direto Mas, mano Faz um barulhão monstro demais Olha o tamanho da saída das bocas, velho Escapamentinho aqui, velho Cê é louco Faz barulho, hein Faz muito barulho Esse escapamento aqui Curto pra caramba Cê é louco 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 Muda também minha trajetória Nas pistas Acelerando Eu acho que traz Uma adrenalina também Pro carro Fica muito top Olha Olha o barulhão Cê é louco Eu curto demais, rapaziada E vamos voltar lá Pro carro lá Que a gente tem Muita mais coisa aí Pra mostrar pra vocês E vamos lá pro carro, velho Quinta coisa Que eu mais curto também Que eu curto pra caramba Nesse carro, velho É o interior Do lado de dentro Aqui do carro Mano, esse aqui Me encanta demais Se liga só No interiorzinho do carro, velho Ele tá com A fita do Golf GTI ali, ó Olha o somzinho Painelzinho Volantinho Olha que top, velho Olha essa porta aqui, mano Cheio de botão Eu curto pra caramba Tudo isso aqui, ó Tudo isso aqui Regulagem de claridade Do painel Eu consigo controlar Eu consigo controlar tudo por aqui também Top Essa porta, mano Olha o designer dessa porta, velho Me encanta pra caramba Olha o designer do carro Olha isso aqui, velho Me encanta demais, mano Você olha pro teto Você acha que acabou? Não, velho Tem muito mais coisa Luzinha pra todo lado Você abre aqui também, ó Luzinha pra todo lado Top demais Muito top Essa aqui me encanta pra caramba Geralmente eu não uso essas partes aqui de cima É difícil Mas esse interior aqui, ó De trás Os banquinhos de trás Os banquinhos da frente Rapaziada Esse carro é confortável demais, mano É sem explicação É muito confortável Só quem tem sabe, velho E a parte também Exterior do carro, né Não pode deixar de falar Que é a parte que eu mais modifico E deixa o carro mais lindo É a parte de fora do carro Pra quem não sabe aí, mano Olha como que tá meu carro Quem lembra aí de quando eu peguei ele Vou deixar o link do vídeo Quando eu peguei ele, mano Eu deixei o link O vídeo lá no canal Um clipezinho que eu fiz do carro Originalzão De quando eu peguei Olha como que tá agora, velho Ó Começando pela roda A roda era cinza De fábrica Pintei de preto fosco Letreiro branco Deu bastante destaque Aí você vem aqui Colei os adesivinhos aqui Colei o adesivinho aqui Aí você vem aqui atrás Colei o A bandeirinha da Alemanha, né Velho E aqui escapamentão Monstro duplo Topzão Chama atenção pra caramba Nessa parte aqui Eu coloquei Envelopei de fibra de carbono Ficou top demais Aqui também, ó Envelopado de fibra de carbono Topzão Aí você vem aqui Colei um adesivinho aqui Colei Volkswagen Racing Aqui no Para-brisa Deu bastante destaque Mano, aqui, ó Coloquei a cinta de reboque Pintei o farolzinho aqui De amarelo Fica verde quando liga Mudei o farolzinho lá dentro A lâmpada Coloquei LED Pingo Com várias cores Com controle Aqui tem xenon Embaixo é xenon também Coloquei Esse frisinho vermelho Do Golf Do GTI Ficou monstro Demais, velho Olha a rodinha A tampinha Pintei a campana Lá dentro aqui, ó De laranja também Vocês podem ver aí, ó Ficou top pra caramba Aqui pintei de amarelo Tô pensando em deixar branco De novo O interiorzinho Monstro, velho Monstro demais Aí você chega, ó Bandeirinha da Alemanha Monstro Carrinho tá filé, velho Tá filézão demais Olha olhando por aqui Pra vocês verem, ó Então é isso aí, rapaziada Deixo o vídeo com vocês Espero que vocês tenham curtido aí As cinco coisas Que eu mais curto no meu carro Acho que muitos Que tinham dúvida De querer saber Do que é o mais curto no carro Espero que vocês tenham curtido Vamos deixando muito like Vamos bater uma meta De 350 likes no vídeo Pra fortalecer Pra gente continuar trazendo Mais vídeos no canal Mano, conto com vocês Vamos se inscrever Ativando o sininho Compartilha aí pra geral Pra aquela rapaziada Que curte carro vlog Mas não conhece, mano Meu canal Indica aí, velho Compartilha pra geral Tamo junto Se vocês quiserem Que eu faça vídeo Falando tudo que eu mais curto No Voyage, velho Vocês deixem aí Nos comentários Que eu vou ver Se vocês tiverem ideia Também de vídeos novos Pra me fazer com Voyage Ou com Polo Vocês deixem aí Nos comentários Que eu vou ver Todos os comentários de vocês E vou trazer vídeos, velho Demorou? Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Vamos que vamos Tamo junto É nóis E fui, man I don't think about you 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 I don't think about you